Fala aí meu clã, beleza? Pura Gaspasonara aqui mais uma vez trazendo pra vocês mais um vídeo de PokéX Gamer! E aí galera, final de semana, passo aí, pá, meu amigo entrou, me deu uma moral, eu upei quase level 20, ele me ajudou a pegar vários pokémons, eu vou mostrar alguns pokémons que eu conquistei aqui e só deixa eu achar o bagulho aqui onde que eu posso olhar. Ah, beleza, chegando aqui, você pode ver aqui que ele me deu umas pokébolas diferentes aqui. Aí galera, olha o tanto de pokémon que ele me ajudou a pegar, tem vários pokémons aqui galera, e eu saí pegando tudo quanto é pokémon, meu Pokédex aqui tá lotado, eu aprendi a parada lá que vocês falaram, que vocês me deram a dica de ficar usando Pokédex em todos os pokémons. Aí aqui tem os pokémons, os que estão com a bolinha são os pokémons que eu peguei, e os que não estão com a bolinha são os que eu vi, porém eu não consegui pegar ainda. Tem vários aqui que eu não consegui pegar, mas tem vários também que eu já peguei. Então é isso aí galera, vou só mostrar aqui pra vocês um pouco dos pokémons. E eu não sabia galera que isso aqui tinha limite, então eu saí pegando os pokémons, tudo. Será que tem como jogar? Tem como jogar? Vou jogar um aqui, deixa eu jogar um... Deixa eu jogar um que eu acho que não vale nada, porque te falar a verdade que eu não sei. Esse aqui, qual pokémon que é esse? Esse é o... Esse aqui, eu acho que não vale nada não. Ah, não, some lá, eu perco, tá ligado? Tem como eu pegar de volta, tá em cima. Vou deixar ele aqui, eu perco. Então, o que que eu tenho que fazer galera? Eu não sei direito, porque... Poxa, tinha pokémon que eu queria ter ficado com ele, só que eu não fiquei porque... É foda, velho, mas tá bom. Vamos dar uma mudada aqui, eu vou colocar os pokémons que eu quero aqui pra cima. E vou deixar lá embaixo os pokémons que eu não vou usar. Eu não sei qual pokémon que é mais forte, qual que é mais fraco. Eu acho que tem como eu olhar. Mas, deixa eu só separar aqui mais ou menos. Então, tem o Tóxico, esse aqui é o que que é esse aqui? Beleza, tem um pokémon chique pra caramba aqui que eu ganhei também. Eu ganhei não? É, eu ganhei, esse eu ganhei. Deixa eu ver... Eu acho que eu vou pegar essa bolinha aqui. Beleza, eu acho que eu vou ficar com esses pokémons, galera. Esse pokémon aqui, ó, que eu ganhei é muito maneiro, galera. Eu não sei o nome dele. Ele é o Unnon, Unnon. Alguma coisa assim, esse aqui, ó, que eu soltei aqui. Ele é muito maneirinho. Não sei nem o que que ele faz, mas eu achei ele muito interessante. Então, galera, vamos explorar aqui. O pessoal falou pra mim ficar pescando, que é uma boa. Só que eu pescando, galera, eu tenho que pegar as minhocas lá e tal. Pra eu poder pescar os bichos mais fortes. Só que como eu tô fraco, às vezes eu pesco um bicho forte e eu tomo no rabo, velho. Não adianta nada, o bicho vai lá e me mata. Então, eu prefiro ficar rodando por aqui e ir matando os bichos. Eu upei esse level porque eu tava jogando com ele na parte e eu não tinha esforço nenhum. É até sem graça você jogar desse jeito. Mas foi uma forma aí que esse pokémon fica invisível. E ele bate invisível. É muito da hora. Olha a magia do bicho, velho. Ele é muito apelão, galera. E esse pokémon é muito apelão. Olha, tem mais uma magia ali. Ele tem uma magia que ele bate de longe, olha lá. Ele faz os bichos correrem atrás dele. E ele é apelão. Eu gostei dele. Não sei nem que pokémon que é esse, tipo assim. Sei lá, é um olho. Tá ligado? Ele falou que é um pokémon raro. Então, tá aí. Vamos ver o que é isso aqui. Você precisa usar uma look pick para abrir esse baú. Eu não sei nem o que é look pick. Mas tudo bem. Vamos matar ali. O cara aqui. A cobra veio socando o tangelo do cara. O cara tá abrindo ali. O baú. Abriu. Será que eu posso pegar? Você não pode usar esse objeto. É. Tem um Caterpillar aqui. Opa, olha que pokémon maneiro do cara. Tem um Caterpillar aqui. Ctrl D, galera. Eu descobri que dá para olhar os pokémons. Caterpillar eu já tenho. Então, só vou olhar mesmo para constar ali se eu já tinha olhado. Ganha experiência quando você olha os pokémons assim. E também você tem como ver se você já pegou. Não sei se eu dei Ctrl D nesse. Eu não tinha dado. Ah, não sei. Ah lá, tem como mudar ele. E eu não sei como muda. Vamos ver aqui se eu consigo. Eu sei que tem como. Esse é um pokémon de Psico. Ah, leva 150. Só que eu posso colocar ele desse outro jeito. Caralho, eu vou ter que upar para caramba para pegar a leva 150 e deixar ele daquele jeito. Mas vamos lá. Vamos continuar rodando por aqui. Ih, galera. Ele me deu esse pokémon aqui também. Eu já tinha um dele. Esse bicho aqui eu acho que eu não tenho. Não, eu já tenho já. Eu peguei muito pokémon, galera. Caçando com ele. Peguei muito pokémon mesmo. Todo lugar a gente ia. Tinha vários pokémons. Ele matava muito rápido. Porque ele era level alto. Então eu só ia coletando. Não tinha esforço nenhum. É, a cobrinha ali deu um couro no meu pokémon. Só que eu fiquei... Vocês podem reparar que agora eu fiquei um pouco mais forte. Então eu consigo fazer umas aventuras mais legais aqui. Eu não sei se esse aqui vai ser legal com esse camarada aqui. Que ele me deu uma costa toda vez que eu encontro com ele. Então eu vou colocar esse pokémon aqui. Cara, ele bate demais, galera. Ele bate demais, esse pokémon. Olha isso. Vou deixar aqui mais ou menos no esquema. Ele fica invisível, esse meu pokémon aqui. Ele é muito apelão, velho. Ele é muito apelão, velho. Ganhei uma gosmin aqui. Eu acho que eu não peguei esse pokémon. Eu esqueci de olhar. Eu vou tentar pegar aqui. E essa pokébola preta aqui, ele me falou que ela é boa pra pegar pokémon aquático. Então eu acho que é por isso que eu não consigo pegar esses aqui. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, galera. Mas eu acho que... Ah, uma outra parada. Essas arvorezinhas que estão mexendo aqui também. Eu posso usar as paradinhas nela. Que sai pokémon. O pokémon luta contra esse meu aqui. Ele fica totalmente perdido. Porque... Ah, eu tenho um pote onde cura e tenho food também. Então eu posso curar o meu pokémon. Eu não sei se ele pode apanhar depois que eu coloco pra curar. Mas aí eu posso cutucar nessa arvore aqui. Apertando aqui essa mãozinha. E clicando aqui. Aí ele vai ali cutucar na arvore. Pra ver se sai algum pokémon. Saiu uma... Ó, a breia tá ali em cima. Eu vou pegar ela aqui. E... Esse aqui é o Koffing. Ele é um pokémon venenoso. E eu... Já olhei essa cobra? Já olhei, né? O Koffing. Eu também já olhei. Então, sempre que a gente pega um pokémon que a gente não tem. A gente ganha... Experiência. Então... Espera, o cara me mandou mensagem aqui. Só vou responder ele. Sempre que a gente pega um pokémon que a gente não conhece. A gente ganha experiência. Então, fica no esquema. Galera, e também uma outra parada. É... Caralho, esse é o outro pokémon. Eu precisava... Pra mim caçar aqui, eu preciso de pokémon de tipo de fogo. Pra poder caçar esses pokémons de terra aqui. Como eu não tenho, eu vou com esse mesmo que eu tenho. Esses aqui, o meu, eu acho que é veneno. Então, veneno, eu acho que não... Os poisons, as paradas, acho que não tem muito efeito contra esses pokémon do mato. Pode ver que eu solto magia pra caramba. E nem tira tanto dano. Vou só terminar de matar ele ali. E vai ter um forte aqui pra... Me socar. Esse aqui já apanha mais, ó. Ele já apanha mais, mas já rodou. Esse aqui é um pokémon aquático. Não sei se vai ter tanto efeito. Espero que sim. Mas, porém, parece que não. Aquele pokémon eu já peguei. Esse Gris aqui, eu não peguei ainda. Então, eu posso tentar pegar. Quando eu conseguir matar ele, né. E, galera, o negócio é esse mesmo. O pessoal sempre fala aí comigo que... A melhor forma é... De você upar é você... Pescando. Só que eu não gosto de ficar pescando. Porque é chato pra caramba. Mas é a melhor... Realmente é a melhor forma que tem. Não tem outra forma melhor, não. Ah, esse raio aqui eu nunca acerto. Porque o bicho não sai... Que isso, galera? Não dá pra me atacar. Não sei o que é isso. Não sei o que aconteceu, galera. Apareceu um pokémon ali. Que eu não posso fazer nada contra ele. Não tenho nem ideia do que tem acontecido. Ele me deu um negócio aqui pra me reviver meus pokémons também. Eu vou usar aqui. Se eu conseguir matar esse... Esse bicho aqui, né. Não deu certo. Então... Como que eu vou reviver o meu pokémon se ele... Ah... Aí deu certo agora. Já aí. Já upei level 20, galera. E eu não entendi aquele pokémon ali. O que que ele... Não entendi, não entendi. Eu acho que não tem como usar pote em mim. Só nos pokémons mesmo. Tem como reviver. Tem 100 negocinho de reviver, então... Eu não vou ficar voltando toda hora lá na cidade pra reviver. Porque eu já vou reviver isso por aqui mesmo. Aí outro... Ô cacete, véi. Aí fode. Aí fode, mano. Vou tentar dar uma corrida aqui. Não sei pra onde. Nossa, fodeu. Fodeu. Vou usar outro negócio de reviver nesse mesmo pokémon. Porque ele é o que eu tenho aqui no momento que vai... Fazer mais sucesso, eu acho. Ele bate bastante. Então... Nasceu outra cobrinha ali. Pra ajudar a gente a nos ferrarmos. Eu não sei se tem como eu usar pote quando o pokémon tá muito na merda assim. Fica inf, fica inf. Boa, galera. Pokémon é bolado. Ele fica inf toda hora. Então ele arrebenta esses camarada. Aí vai ficando inf... Beleza. Matamos aqui. Vamos tentar jogar a pokébola nesse danado aqui. Pra ver o que vai dar. Não deu, galera. Eu quero que aquele filho da puta daquele meu amigo. Me dá a pokébola certa. Onde que eu vejo minha VIP aqui? Lista de amigos. Ele tá offline. Ele tá offline, galera. Puta merda. Agora que eu precisava... Da ajuda dele, ele tá offline. É difícil. Meu pokémon só luta invisível. É muito rápido o cooldown da magia de invisível. Então arrebenta. Galera, então o upzinho que eu vou fazer aqui vai ser mais ou menos isso. Tá ligado? Eu vou ficar pegando aqui nesse cantinho aqui. Vou ficar upando. Vocês viram aí que já deu pra upar praticamente meio leve nesse tempinho. Então dá pra upar rápido. Você pode ir usando potes de cura. Tem alguém forte ali em cima. Quando solta esse monte de magia, sempre quer alguém mais forte. Eu vou indo embora pra cidade. Porque eu vou trocar meus pokémons pra gravar o próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva. Valeu, meu clã. E até a próxima.